Olá a todos, eu sou o Tenente Muniz da Polícia Militar Rodoviária. Neste momento em Minas Gerais nós estamos com 76 pontos de interdição parcial nas rodovias e 25 pontos de interdição total. A Polícia Militar Rodoviária pede ao condutor que faça um planejamento antes de sair de casa. Nós estamos disponibilizando um link com o mapa de Minas Gerais com todas essas interdições e que saia somente em extrema necessidade. Essa situação de alagamento, de interdição, ela muda o tempo todo e a gente tem realizado esse trabalho para levar informação à sociedade mineira.